Fala galera o que que está falando a gente aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soccer Minas 2017 galera e esse galera eu queria deixar vocês galera deixa o like pra vocês e compartilha galera aí nas redes sociais e para ajudar na divulgação do vídeo galera vamos que vamos aqui ó a gente está aqui na liderança aqui com 83 pontos ali ó segundo colocado a equipe do PSG ele está ali com 76 pontos mas nesse vídeo aqui ó a gente vai focar aqui galera totalmente aqui na UEFA Champions League vamos jogar aí pelas quartas de finais aqui ó contra a equipe do Napoli é o jogo de ida e contra a equipe do Napoli depois no próximo vídeo a gente faz o jogo de volta contra ele galera aqui ó a gente primeiramente vai jogar contra o Napoli depois vem a equipe do Lois Lille e no próximo vídeo jogo de volta contra a equipe do Napoli bora tentar fazer um boom um boom pra cair jogando fora de casa na casa dele é esse aí jogando fora de casa você quer dizer dentro de casa não é na casa deles ali ó bora aqui é sem mais delonga bora para o jogo aí estão os demais jogos aí que vai ter na rotada ó Barcelona aqui contra a equipe do da Juve ali contra a equipe do Juventus o parecer germão pega a equipe do Borussia Dortmund o Real Madrid pega ali o Leicester City ali galera nessas quartas de finais bora ver aqui ó a equipe do Napoli ó tem o melhor jogador jogador deles aqui ó que é Ramsic ele tem um overall de 92 nosso melhor jogador aqui ó é Tavares Fabinho é o único nosso melhor jogador eles foi a 4 melhor da partida e Ramsic só foi uma vez melhor da partida tomara que nosso time faça um ótimo um ótimo jogo aí contra a equipe dele já já vi a nossa mudança vou começar aqui ó com Henrique Bernardo Silva eu ia começar com Germânia mas vou deixar aqui Bernardo Silva rejogar de volante agora vou jogar com ele no meu campo e esse vai ser o nosso time já voltei aqui no último vídeo a gente jogou aí com o time reserva e instruções eu vou deixar em todo o campo bora pra cima galera bora pra cima aí da equipe do Napoli bora tentar pelo menos fazer dois gols e quem sabe ficar no empate fora de casa é um bom que acaba empate na casa dele eles vão jogar no 4-3-3-B essa é a formação que eles vão jogar ali ó eu vou jogar perto pelo meu campo ali e isso galera vai rolar a bola ali contra a equipe do Napoli a gente jogando fora de casa jogo totalmente difícil bora tentar com um empate ela é um empate aqui tá bom pra gente já começou muito bem o chute ali em cima deles ali ó ó tem um lança ali é pra gente galera pra gente ali ó tocou a bola ali em bapê cruzamento passou o primeiro gol tá lá dentro o carrilu 1 a 0 ali em cima da equipe do Napoli nossa que eles já é uma boa aqui a gente fazendo um gozinho em cima deles a gente já fica com a vantagem muito boa nesse jogo e para o próximo jogo aí da partida se terminar assim já era muito bom mas tem mais um lança ali mais um cruzamento na fase até parece que é replica replica ali 2 a 0 ali em cima da equipe do Moana com a gente praticamente com essa vitória aqui galera a gente está na próxima fase aí estamos na sem-final aí então é foi Champions League vamos que vamos aí pra cima deles a gente está jogando bem demais esse jogo aqui dois gols ali de Carillo ó tem mais um lança ali agora para a equipe deles pega ali nosso goleirão ali Subacique faz uma ótima defesa ali e garante ali ó 2 a 0 ali pra gente tem um lança ali que aconteceu e a foi falta ali ó falta ali na perto ali da lateral amarela ali para nosso lateral alimente ó tem mais um lança ali pra gente moutinho rojo toque de bola no meu empate quase que faz o terceiro gol ali quase quase que a gente faz 3 a 7 acho que ele muito superou a equipe dele 7 a 8 contra 2 a gente está ali com 52% de bola contra 48 deles bora ver que a gente está aqui muito bem no partido nossos jogadores vêm jogando muito bem tá cansado aqui nosso jogador aqui ó gêmeos tá cansado mas eu acho que vou deixar mais um pouco aí ó tá pensando em tirar ele e colocar aqui é para caiu com ou recomende e bota outro aqui no meu não vou deixar assim por enquanto vão que vão me parecer segundo tempo até não bem então vou deixar assim não vou mudar aqui não vão que vão aí quem sabe a gente pode fazer mais um golzinho aí depois eu mudo eu penso em mudar alguns jogadores aí vão que vão ali pra cima deles ó tem mais um lança ali e é falta galera falta ali ó na ponta ali pode ser nossa expulso ela expulsa ali um essa zagueiro é lateral por isso que a lateral dele foi expulso pô a gente tem uma mais em campo aí então agora já vou mudar galera se não vou deixar chegando ali aos 70 minutos do jogo a gente faz a substituição é galera bora que fazer aquela mudança que eu disse a vocês eu vou botar aqui ó vou tirar aqui gêmeos vou recuar aqui henrique para trás vou recuar aqui é Bernardo Silva e vou botar aqui ó gêmeos eu vou botar germânia aqui ó eu boto bochilha vou botar bochilha se as bochilhas jogaram bem eu vou botar bochilha aqui dá uma chance a ele aí há muito tempo que ele não joga aqui na nossa equipe é sempre tá aí com opção para o segundo tempo eu vou dar uma chance nesse jogo é a só essa mudança aí a gente vai muito bem mas também tem amarelada aqui ó mente está amarelado chovemente está um pouco cansado então vou tirar a mente aí só para não ser expulsado mas acho que não pode ser expulsado também né galera vou dar uma chance aqui a Jorge então bom que vão me parece bastante do jogo ali contra a equipe do Napoli 2 a 0 2 gols aí com esses dois lanças ali construídos no primeiro tempo mas já tem um lança ali pra gente pode ser o mais um galera nossa é tweak galera ali ó Carillo faz mais um 3 gols na partida tá jogando o time mais ali Carillo aí no jogo eu falei nossa não deixei ele ele poupou ele por 2 jogos aí voltou com tudo fez 3 gols aí na partida aí pela UEFA Champions League reta final aí do jogo e tem mais um lança ali ó é pênalti galera é pênalti ali pra gente que vai bater ele novamente pode fazer 4 gols nossa o cara tá jogando muito tá jogando muito ali 4 gols na partida me tô aqui valendo aqui o nosso atacante ali Carillo é praticamente aí é o melhor jogador da partida pode ser aí o melhor jogador do campeonato pode ser aí Carillo aí pode levar a bola de ouro pode ficar a gente foi ali que pós bola ali ganhamos com 52 53% a gente deu 12 nossa a gente deu 12 chute a mais ali do que a equipe do Napoli nossa ele foi muito superou a equipe deles ali eu pensei que ia ser o difícil a gente ia pegar e a eles ia vim pra cima e abriu pra cá a gente ia só brigar pelo empate mas não a gente foi lá e metê-la a pisa ela deu uma pisa atropelou mesmo ali a equipe do Napoli aqui ó a gente aqui estão os demais jogos que teve na roda nossa o Barcelona perdeu ali para a equipe da Juve de 2 a 0 PSG empatou o Real Madrid ganhou de 1 a 0 então a gente tem chance aí de ser campeão da UEFA e aqui ó a gente vai jogar agora aí contra a equipe Lois Lille pelo campeonato francês pela Ligue 1 então vamos que vamos a gente está defendendo nossa nossa liderança e a gente praticamente bota o time reserva aqui a gente não perde a liderança porque a gente dá uma vantagem boa ali da equipe deles e tem jogo aqui ó do PSG contra a equipe do Nisse bora ver aqui como é que vai ser esse jogo e o PSG bora ver cadê o PSG bora PSG e nossa ganhou a coisa que ele já perdeu em empatar o jogo não ele ganhou ali de 4 a 2 ali contra a equipe do Nisse e aqui ó saiu aqui a avaliação do João Moutinho aqui nosso meu campo ele evoluiu para aí 92 de overall cara tá evoluindo bem demais aqui nossos jogadores e aqui bora pro jogo aqui contra a equipe do Lois Lille estão os demais jogos se você já viram ali o jogo do PSG então bora fazer nosso dv de casa cara bora fazer nosso dv de casa a gente vem de vitória conseguimos aí uma boa vitória ali contra a equipe do Napoli pela UEFA eu acho que eu vou deixar o mesmo time galera porque a gente está com uma boa vantagem lá contra a equipe do Napoli lá no próximo jogo se tiver algum jogador descansado a gente pode mudar então bora focar aqui também aqui na liga cara aqui na Liga 1 então eu só vou fazer só uma mudança aqui deixa eu ver o que eu posso fazer aqui ó não vou deixar assim eu tava precisando botar aqui Falcão mas cara ele jogou muito bem no último jogo então vou deixar ele de título absoluto no jogo foi 4 gol então tá com uma hora ultimais aqui com o técnico aqui ó eles vão jogar ali no 4-2-3-1 ali e a gente vai no normal vai no 4-4-2 4-4-2-1 galera nossa já eu falei besteira 4-4-2-1 4-2-2-2 ali contra a equipe do Lois Lili vão que vão aí contra eles 0-0 ali por enquanto tomara que a gente comece bem aqui esse primeiro tempo faz um golzinho e venha garantir depois o resultado no final mas tem um lance ali ó é falta ali na lateral de novo ali quem foi que aconteceu ali e nosso expulso nossa mas foi dele não pensei que era da gente ali ó que o nosso time ah o nosso time foi o vermelho no último eu tava pensei que era a mesma coisa o nosso time é o azul ali ó e já pode abrir o placar ali olha o toque de bola ali é mais ele puxou a bola para fora e tentou chute de longe não deu muito certo e tem um lance ali para equipe deles nossa galera uma série playlist abre o placar ali é terra ali da equipe do Lois Lili nosso time começou bem mas se ele vieram aí então melhor aí nesse restante do jogo hein galera 1-0 para eles equilibrar aí o jogo três chute contra três chute aí da gente vai acabar o primeiro tempo nossa foi botar o time titular com a mais em campo e a gente não tá conseguindo jogar muito bem contra a equipe do Lois Lili ali deixa eu ver aqui ó nosso time tá cansada aliás é Carillo aqui não tá jogando bem eu acho que eu vou tirar agora vou botar Falcão Garcia aqui para ver se ele vai entrar bem aí no jogo e já deixou aí é Carillo aí descansar nesse jogo deixa eu ver mais aqui para fazer GMS1 temos aqui Bernardo Silva não tá jogando bem vou deixar ele mais um pouco aqui vamos ali tá precisando também deixar mais um pouco Carillo mas não vou deixar ele no banco bora dar uma chance aqui também a Falcão Garcia galera fomos que vão aí para esse segundo tempo um mazara ali para a equipe do Lois Lili bora virar esse jogo bora virar esse jogo aí porque a gente não pode perder o PSG ali está na nossa cola aí galera o jogo totalmente equilibrado ó tem um lança ali para a gente o Amundinho pode empatar o jogo em bapê tá lá dentro gol do time do Monaco empata o jogo ali aos 67 minutos de jogo bora fazer a mudança bora ver aqui ó Falcão Garcia não entrou muito bem mas ó Bernardo Silva já melhorou então eu não vou mudar vou deixar ele aí tá precisando mudar ele ali mas vou deixar assim ó o time melhorou aí nesse restante do jogo pode sair mais um golzinho ali olha o toque de bola ali no meio cruzamento pode sair o gol da virada tá lá dentro Bernardo Silva ali mostra ali que tá em campo e tá ali para jogar galera bora a gente consegue ali virar o jogo contra a equipe do Lois Lili esse aí conseguimos a vitória 3 pontinho aí jogando fora de casa contra a equipe do Lois Lili ele era a obrigação da gente ganhar galera porque a gente tá com a mais em campo João Montinho deu duas assistências Mbappé e Bernardo Silva e fez os gols ó a gente melhorou aí no segundo tempo 56 sem posse bora contra 44 deles 7 contra 6 ele foi muito bem nesse jogo aí contra a equipe do Lois Lili no próximo vídeo a gente pega a equipe do Napoli pela UEFA Champions League e a Estônia mais jogos que teve na rodada bora ver aqui a gente está totalmente isolado aqui ó com 10 pontos de vantagem aqui para a equipe do PSG no próximo vídeo a gente pega o Napoli que eu disse a vocês mas vai ser no próximo vídeo galera é isso aí conseguimos aqui duas vitórias aqui no vídeo muito bom tá demorando porque faz muito tempo que a gente não vim com uma boa a gente vim aqui ó a gente já atravessou uma ótima fase mas depois caiu a fase da gente a gente tinha perdido aqui para a equipe do nosso bordeaustic a gente perdeu o bordeaustic a gente perdeu o olho para eles e depois a gente conseguiu a vitória e vinhamos aí ó de 4 vitórias consecutivas e 4 jogos sem pede bora tentar continuar nessa pegada aí então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixe a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe aí na rede social galera ativou com seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau